Música Ó Deus de Israel, Senhor amado, sempre estar com o Senhor é a nossa maior vitória. Cada vez que nos aproximamos do Senhor, temos muitos motivos para nos alegar porque a proximidade com o Senhor nos leva a milagres, a crescimento, a maturidade, a progresso. A gente sabe que a nossa caminhada tem que ser progressiva e não tem como isso acontecer se não nos aproximarmos do Senhor. Então cada reunião, meu Deus, realmente é motivo de alegria, de nos alegrarmos. Porque nós podemos nos aproximar mais do Senhor, é uma grande oportunidade. Sua palavra diz para a gente não desperdiçar as oportunidades. E cada reunião é mais uma oportunidade de nós crescermos. Porque vamos nos aproximar do Senhor, pelo menos é a ideia. Nós temos condições para isso. Todo o ambiente, a igreja, o ambiente de fé, a tua palavra é ministrada. Com isso, aquele que recebe, prospera, tem progresso. Que isso aconteça aqui hoje, que possamos progredir. Sair daqui de forma diferente, maduros, crescidos, com entendimento aberto, com coração modificado. Um outro espírito. Ó meu Deus, nós sabemos, o Senhor falou de Caleb, que tinha um outro espírito. Porque ele foi fiel, ele lutou para viver em fidelidade. Quando uma pessoa luta para andar em retidão, então realmente o Senhor encontra nela um outro espírito. E que isso aconteça na vida de cada um. Que possamos caminhar rumo a avanços espirituais. Nós possamos andar em retidão sempre. Eu oro por isso, meu Deus. Eu quero isso. E oro para que isso aconteça na vida de cada um. Que possamos andar em retidão, em temor, em sabedoria. Sabedoria é fazer boas escolhas. É difícil. Não é fácil fazer boas escolhas. Mas que possamos ter visão para isso. Que todas as nossas escolhas sejam baseadas na sua palavra. Dentro da tua vontade. Dentro da direção que o Senhor tem para cada um de nós. Perdoa as nossas falhas. Pecados e erros. Deus, nos lava com teu sangue. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Lava-nos com teu sangue. Seja qual for o espírito que atormentou, perturbou mentes e corações nesse dia. Eu repreendo, em nome de Jesus, que nada tem o poder de roubar a direção, a visão, a condição dessa pessoa, absorver a sua palavra e evoluir no Senhor. Eu repreendo setas diabólicas, dardos malignos, pensamentos e sentimentos contrários. Talvez um dia estressante, seja lá o que for, que queira roubar a atenção, o espírito dessa pessoa. Eu repreendo, em nome de Jesus. E eu peço, meu Deus, mentes limpas, corações rasgados. Pessoas, meu Deus, preparadas, prontas para ouvir, receber sua mensagem e sair daqui diferente. Maduras. Decididas. Ó, meu Deus, que a tua palavra dê condições de cada um tomar a decisão que é preciso tomar, a direção que é necessário tomar. O rumo é o que eu peço. Passa do teu sangue sobre todos, sobre a igreja, sobre todo o ministério mudança de vida. Põe anjos de guerra ao redor e abençoa cada um, em todo lugar, todos que estão conosco, que sejam imensamente abençoados. E que no término dessa reunião possam dizer, muito foi acrescentado à minha vida. Muito obrigada por tudo, especialmente pela oportunidade e pela salvação. Nós te amamos muito. Amém, Jesus? Amém, meu Pai? Amém, Senhor? Estão ligadas às nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza, por favor. Eu gosto muito desta palavra e sempre, creio que eu falo isso com frequência. Sempre que Deus nos dá, eu recebo assim. Às vezes, você está buscando uma resposta. Você vive um momento e você começa como que perdido. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, isso e aquilo. Senhor, fala comigo. Aí Deus manda a vitória sobre os amalequedas. Deus dá exatamente a resposta que a gente precisa. Porque esta passagem de Êxodo 17, responde bem todas essas perguntas, esses questionamentos. O que é isso? O que é aquilo ali? Eu não estou entendendo isso aqui. Oh, meu Deus. O que está acontecendo? Deus manda essa resposta. Êxodo 17, 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refdim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. E enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar, chamou-lhe o Senhor, a minha bandeira, e jurou, pelo trono do Senhor, o Senhor fará a guerra contra os amalequitas de geração em geração. Primeiro, a direção que a palavra de Deus sempre nos dá, em qualquer situação de problema, os desafios da vida, é enfrente e lute. Sempre. Você está caminhando, você está seguindo a sua vida, e surge um problema. Os amalequitas se levantam contra você, os amalequitas da vida. Sempre. Lute, enfrente o que for preciso e lute. Agora, o Moisés foi para o alto da colina, ele disse, e você, Josué, vai lutar contra os amalequitas. Moisés, aqui, representa a parte espiritual. O Josué, a parte humana. Você observa que, na parte humana, não tem nenhum detalhe que fala que algo foi mudado em relação ao exército, as armas. Nada disso. Você percebe aqui, que lá no campo de batalha, o Josué estava enfrentando os amalequitas, com os homens, as armas, tudo a mesma coisa. O que mudava lá, era reflexo do que mudava lá. Quando mudava, quando ele começava a perder, era quando as mãos do Moisés abaixavam, que estava lá no alto da colina. Então, quando as mãos do Moisés começaram a ficar cansadas, e ele começou a baixar, o Josué começou a perder. Ele erguia, o Josué voltava a ganhar. Então, você vê que lá, a parte de terra, do chão, tinha, dependia totalmente do Moisés. O Josué estava lutando, dando tudo de si com o exército, só que o que determinava os avanços e os retrocessos, as perdas, quando ele começava a perder para os amalequitas, era o que estava lá em cima. O Moisés, mão estendida para o céu, erguidas, Josué vencia, abaixava, Josué começava a perder. É a mesma coisa, na nossa vida hoje, não mudou nada. Quem passa a andar por fé, tem que entender, que se você, mantém a sua parte espiritual, firme, em alta, estruturada, a sua outra parte, a parte material, física, vai prevalecer. Você começa a relaxar na sua parte espiritual, você começa a perceber que a sua parte material, as coisas que estão ao seu redor, físicas, materiais, começam a fracassar também. Josué começava a perder, quando as mãos do Moisés abaixavam. O Moisés estava no lugar certo, ele estava no alto, estava. Só que quando ele baixava as mãos, o Josué começava a perder. Então não adianta nada, eu tenho falado sobre isso, você estar no lugar certo, fazendo a coisa errada. Você pode estar dentro da igreja, mas com as suas mãos abaixadas, com a tua vida espiritual em decadência. Não basta eu estar no alto da colina, eu preciso estar no alto da colina, com as minhas mãos erguidas. Quando as mãos do Moisés cansavam, eles começaram, ele começou a ficar cansado, os braços cansados, as mãos cansadas, e ele abaixava, o Josué começava a perder. Eles criaram um meio, para manter as mãos do Moisés erguidas, as mãos erguidas. Porque se, quando elas, quando ele abaixava, o Josué perdia. Isso não mudou. Ô meu Deus, o que está acontecendo comigo? Procura na sua parte espiritual. Você já deve ter ouvido eu pregar sobre isso, muitas vezes, e de tempos em tempos, nós temos que falar sobre esse assunto. Está sempre relembrando, porque é muito fácil a gente esquecer. É muito fácil você começar, a se envolver, com tantas coisas, e se convencer, que o fato de você estar, na igreja, cumprindo com algumas coisas, já é o suficiente. O fato de eu estar no alto da colina, já é o suficiente. Não, não é. Eu posso estar no alto da colina, e estar com as minhas mãos abaixadas, cansadas. Esse cansaço pode significar muita coisa. Você pode abaixar as suas mãos, começar a retroceder na fé. Porque você se envolveu com problemas, porque você se envolveu com vitórias. Tem de tudo. As mãos de uma pessoa, espiritualmente, estão abaixo. Uma pessoa não começa a retroceder espiritualmente, só porque ela tem um problema. Às vezes, porque ela está abençoada demais também. Quantas vezes nós já falamos sobre isso? de pessoas que não fracassaram na derrota, mas sim na vitória. Quando elas estavam no melhor momento da vida delas, vivendo o que elas nunca tinham vivido antes, elas abaixaram as mãos. Elas mudaram o espírito. Elas se entregaram às coisas que elas estavam vivendo, se envolveram com as suas bênçãos, com o seu momento, com as suas vitórias, com tudo. Antes, quando elas não tinham dinheiro para gastar, elas vinham para a igreja. Depois que elas passaram a ter dinheiro para gastar, elas começaram a ir para outros lugares. Quantas pessoas que têm feito isso com a vida? Antes, quando elas não tinham uma condição financeira boa, elas se esforçavam mais em Deus. Depois que elas começaram a ter mais, elas usaram aquele mais para outras coisas. E assim por diante. Tem aqueles que começam a a se afastar de Deus porque focam no problema. Outros porque focam nas suas vitórias. Aí o que é que acontece? Você começa a se distanciar de Deus, isso é encrenca na certa. Por um tempo, às vezes as coisas até se estendem um pouco. Deus é longânimo, você também tem aquilo que você plantou, você passa um tempo que você planta boa semente. Então, naturalmente, você ainda vai ter um tempo bom de colheita daquele tempo bom que você plantou. mas aí você para de plantar a boa semente, quando esgotar aquela colheita, virá uma outra colheita, que é o plantio da desobediência, do relaxo, do abandono das coisas de Deus. Quantas pessoas que abaixaram as mãos pelas coisas mais estúpidas. Ao longo da minha caminhada com Deus, eu já vi de tudo. Gente que deixou de Deus por causa de alguém, gente que deixou de Deus por causa de fofoca, gente que deixou de Deus, abaixou as mãos porque estava abençoado demais, ou porque estava numa luta, ou porque viu alguma coisa que de acordo com ele se decepcionou. Aí, tem de tudo, cada um tem a sua desculpa, porque tudo isso é desculpa. é desculpa. Porque quem realmente teve o encontro com Deus, não vai deixar Deus por nada. Quando uma pessoa não teve o encontro com Deus, ele deixa Deus facilmente. Porque se você realmente amar uma pessoa, quando você não ama, você vira as costas para ela rapidinho, sem problema nenhum. mas se você amar de verdade, você não a ama porque você não fica com ela porque ela tem ou não tem dinheiro, tem ou não tem posição, tem ou não tem isso, tem ou não tem aquilo ou outro. Você fica com ela porque você ama ela. Porque você ama. Então, quem ama a Deus, ama a Deus. Quem não ama a Deus, por qualquer coisa, ele vira as costas para Deus, porque aquilo, qualquer coisa tem mais peso do que o relacionamento dele com Deus. Qualquer coisa. Quando uma pessoa deixa a Deus, seja pelo que for, ela está dizendo que qualquer coisa, seja lá o que for, sei lá o que, tem mais peso do que Deus. Porque se uma pessoa conhece a Deus, ela ama a Deus, fulano caiu, eu amo a Deus, fulano fez não sei o que, eu amo a Deus, eu tenho um problema, eu amo a Deus, eu estou abençoado, eu amo a Deus, eu vou continuar com Deus, o mundo falhou comigo, eu amo a Deus, eu estou com Deus, eu vou continuar com Deus, mas se eu não te, não construo um relacionamento com Deus, aí, qualquer coisa, sei lá o que, vai pesar mais. Aí, o que que acontece? Você começou, começa a fracassar na sua vida espiritual, sei lá pelo que, suas mãos cansaram, sei lá pelo que, que esse cansaço pode ser muita coisa, que eu disse aqui, sua vida, no resto, logo vai começar a dar errado, as coisas, vão começar a não funcionar, e como eu disse, às vezes, também tem essa, esse argumento, mas eu, eu estou na igreja, mas você pode estar no alto da colina, e com as mãos abaixadas, você pode estar na igreja, sem espírito, sem visão, sem comprometimento, você pode estar aqui, na reunião, agora, e com a sua cabeça, sei lá onde, você pode estar aqui, na reunião, cochilando, você pode estar aqui, nem saber o que eu li, até agora, você está no alto da colina, está num alto lugar, você está no lugar, que você devia estar, mas, com as mãos abaixadas, com o espírito morto, com a sua mente, sei lá para onde, sem destino, aí, cada um tem que, olhar para dentro de si, porque as pessoas, estão acostumadas, a olhar para fora, as respostas, que elas querem, estão sempre fora, está na vida do outro, está fora dela, não, as nossas respostas, nós encontramos aqui dentro, isso você tem que escrever, nas tábuas do seu coração, vencer, é uma tarefa interna, as respostas, as respostas que eu preciso, porque disso, porque daquilo, a culpa não é, não é do fulano, eu não vou encontrar nele, e nem, não é fora de mim, é dentro de mim, dentro de mim, o que Deus está requerendo de mim, o que é que Deus, quer que eu faça, para que direção, que uma ele quer que eu tome, que decisão ele quer que eu tome, na minha vida, que posição, que ele quer que eu assuma, aquilo que ele já está cobrando de mim, chegou a tua hora, você tem que fazer isso aqui, outro dia, eu já, bom, eu acho que eu já caminhei tanto, agora chegou a hora, Deus está me empurrando para mais, nossa, mas eu já mudei tanto, mas se você viver, 200 anos, você vai ter que mudar, sempre terá coisas para mudar, para aprender, para fazer, para fazer, e sempre, vai conhecer algo a mais de Deus, o que você acha que já conhece, à medida que você vai se aprofundando em Deus, você conhece mais, o seu relacionamento sempre pode, estreitar mais, sempre, então, aquilo que você acha que já foi o bastante, chega aquele momento que Deus está dizendo, eu quero mais de você, e aí, é a hora, peraí, eu parei, eu estacionei, eu estou estagnado, Deus está requerendo que eu avance, eu já me acomodei, você não pode acomodar, Deus está sempre nos motivando a mais, nesse relacionamento com Ele, sempre a mais, e aí é você que vai, naturalmente, se você está ouvindo a palavra, o Espírito Santo já vai te direcionando, aquilo que Ele quer, então, às vezes, tem coisas na vida da gente, que nós estamos, meu Deus, eu comecei a, as coisas estão retrocedendo aqui, eu comecei a perder para a malequita, olha para o alto da colina, vê se as mãos estão erguedas, Moisés continuou no alto, a diferença, era as mãos, às vezes a pessoa, ela, aparentemente, até fisicamente, ela está lá, ela está na igreja, ela está fazendo coisas que, que, denotam espiritualidade, que levam para o lado espiritual, que refletem espiritualidade, que não sei o quê, mas, ela, ela, ela está envolvida com as coisas espirituais, mas ela não está no Espírito, e uma coisa é você estar envolvido com coisas espirituais, outra coisa é você estar no Espírito, um monte de gente está envolvido com coisas espirituais, mas não estão no Espírito, então, isso é profundo, não basta você estar envolvido com coisas espirituais, você está apegado a coisas espirituais, você está segurando coisas espirituais, eu seguro a Bíblia, é algo espiritual, eu estou na igreja, é algo espiritual, estou numa reunião, é algo espiritual, estou cantando, é algo espiritual, eu estou adorando a Deus, é algo espiritual, só eu posso adorando o Espírito, o meu coração, pode não estar ali, nem realmente sincero a tudo aquilo, aberto para tudo aquilo, entregue, mas isso é uma coisa que cada um tem que ver, é algo que só eu posso responder sobre mim, você responder sobre você, é você com Deus, mas às vezes você está buscando, por que eu estou perdendo para os amalequitas, mas eu estou no alto da colina, mas talvez suas mãos já estão baixas, já estão baixas, a tua vida espiritual, não é a mesma, o teu relacionamento com Deus, parou de evoluir há muito tempo, e vem se perdendo, você não quer mais, não está aberto ao crescimento, não se deixa ensinar, não está aberto a aprender, e aí vai, quantas pessoas que foram tão longe, e agora abaixaram as mãos, quantas pessoas, que a gente vê, que foi tão longe, recebeu tanto de Deus, tantas coisas, e viviam tantas coisas, e aí, sei lá, o que, aí cada um aqui vai saber, qual o momento, qual a situação, onde foi, que começou a cair, foram, abaixando as mãos, foram, retrocedendo, caindo, é, o compromisso com Deus, foi, desaparecendo, foram se distanciando, e dessa maneira, chega ao ponto, se eles não tivessem, é, estruturado ali, organizado, de maneira que as mãos do Moisés, ficassem erguidas, o Josué tinha perdido a batalha, se você não trabalhar, para mudar essa questão, essa, aquilo que Deus está, está pedindo, está requerendo, está falando com você, você vai acabar perdendo mesmo, vai perder para os amalequitas, tem muito cristão, tem muito cristão, perdendo guerra, tem muitos cristãos, perdendo para a amalequita, perguntando, eu não vou perder para ímpio, porque não está certo, eu perder para ímpio, vem cá, talvez você já age como ímpio, não sei, tem gente que cobra de Deus, mas não dizima, cobra de Deus, mas não oferta, cobra de Deus, mas não faz nada pela obra de Deus, cobra de Deus, mas, o comprometimento com Deus é zero, tem compromisso com a família, tem compromisso com o trabalho, tem compromisso com o lazer, tem compromisso com o seu sono, tem compromisso com a sua comida, tem compromisso com tudo, com o seu estômago, com a sua cama, mas não tem com Deus, na hora do vamos ver, entre jejuar e encher o estômago, eu quero comer, entre acordar para orar, vir para a reunião, vir cedo para a reunião, e ficar na cama, eu quero a cama, entre eu ir buscar Deus, e o lazer, primeiro eu vou para o lazer, o que tiver, eu boto na frente de Deus, não, mas eu não aceito, perder para a malequita, você não aceita, não tem que aceitar, sabe a única maneira, de uma pessoa não perder, para a malequita, é mantendo as suas mãos erguidas, é mantendo a sua parte espiritual, em alta realmente, comprometida com Deus, senão você está na colina, lá no alto da colina, tendo tudo, para vencer os amalequitas, e lá o Josué perdendo, o Josué estava no mesmo lugar, com os mesmos soldados, e a diferença, estava lá no Moisés, quantas pessoas, que no mesmo lugar, que ele já venceu tanto, ele está perdendo, e quantas pessoas, que no mesmo lugar, que ela perdeu tanto, depois que ela, se posicionou em Deus, ela passou a vencer, no mesmo lugar, porque quem abençoa é Deus, a diferença é Deus, a diferença é Deus, e quando você, constrói um relacionamento, com Deus, de verdade, aí se vê a diferença, aí se vê a diferença, puxa vida, eu estou, eu estou perdendo, eu estou isso, aquilo, levanta a tua mão, muda a sua questão espiritual, fortalece, a tua parte espiritual, se comprometa, de verdade, espiritualmente, não cumpra, com obrigação, não tente amenizar, sua consciência, também não tente, se convencer, ou convencer, sei lá quem, que você já faz, o bastante, busque saber, o que é, que Deus quer, de você, e não facilita, não paga para ver, não paga para ver, eu me lembro, de um caso, que, a pessoa tinha, venceu doença, se não me falha mesmo, não sei onde que foi, mas foi um câncer, eu não sei onde, não lembro agora, esqueci, venceu problemas, em casa, e, prosperou, tinha, seis, prosperou, começou com uma confecção, e chegou a abrir, seis lojas, em seis, diferentes shoppings, a pessoa começou, a retroceder, espiritualmente, espiritualmente, o que que deu, tudo isso a ela, que sustentou tudo, a parte espiritual, quando a parte espiritual, dela começou a ruir, a vida dela, começou a falir, aí problemas de saúde, começaram a aparecer, mas ainda dá para levar, fechou uma loja, mas eu ainda tenho cinco, fechou mais uma, fechou mais uma, mas ainda tenho quatro, dito por ela mesma, que é esse o pensamento, estou falando, usando as expressões, da pessoa, ela disse, o pensamento dela era esse, fechou uma, mas ainda tenho cinco, fechou mais uma, mas ainda tenho quatro, fechou mais uma, ainda tenho três, fechou mais uma, até que fechou tudo, acabou com tudo, até que perdeu tudo, perdeu a saúde, aí começou a ficar, enfurnada, dentro de casa, três dias direto, sem aparecer, uma depressão danada, foi, 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 desceu o fundo do poço, porque a medida, que a pessoa, vai se distanciando, de Deus, quanto mais você se distanciar, escuta isso, que eu vou lhe dizer, tem guerra, para você andar com Deus, tem guerra, não é à toa, que você liga a televisão, você fica até na madrugada, você pega a Bíblia para lá, você já tem sono, você vai fazer qualquer coisa, você vai numa boa, você dobra o joelho, começa a bocejar, começa a pensar 500 coisas, não consegue se concentrar, porque o diabo não quer, que você se aproxime de Deus, você acha, que é fácil, orar, até por orar, tem que orar, até para ler a Bíblia, você tem que botar força, para vir à igreja, tem dia que há uma luta, para fazer um jejum, pelo amor de Deus, porque tem guerra, e se você, não vencer, todas essas guerras, para investir, na tua vida espiritual, você vai, retrocedendo, retrocedendo, até perecer, até os amalequitas, te vencerem, eles te vencerem, se você não valorizar, as coisas espirituais, e não investir, na tua parte espiritual, colocando força, por isso que a palavra do Senhor, várias vezes é essa, esforça-te, coloca força, ânimo, porque se você, não botar força, para buscar Deus, muitas vezes, você não vai ter vontade, nenhuma, de fazer nada, para Deus, nada, levantar domingo, de manhã, para vir para o culto, se você, se você, não tivesse que vir para o culto, você, você teria a força, para ir no parque, fazer uma caminhada, mas, como é para o culto, a cama, fica uma delícia, uma coisa, fora do comum, o edredom, te abraça, ah, você, pensa, dez vezes, se você, não disser, para você mesmo, se você, não falar, levanta, você fica lá, é só mais cinco minutos, esses cinco minutos, pode te cobrar muito caro, você tem que colocar força, pode ver, quantas vezes, você já ficou, até três horas da tarde, ou até, almoçou, onze horas, e foi comer, só oito, nove da noite, agora, diga que você está em jejum, para ver, não diga, que você, simplesmente, tem que trabalhar, assim, você ficou, entretido, com trabalho, e você, não comeu, lá das onze, até as dez da noite, quem já não passou por isso, e nem viu passar, nossa, eu nem senti fome, agora, fala, eu estou em jejum, fala, avisa, que você está em jejum, avisa, fala, eu estou em jejum, para ver, se quando der, duas horas da tarde, você já não está com o estômago, nas costas, a coisa muda, porque tem guerra, tem guerra, o diabo não quer, que você, ore, que você, jejue, que você esteja na reunião, ele não quer, ele quer, suas mãos, abaixadas, ele quer você, fracassado, espiritualmente, porque ele sabe, que se você, fracassar espiritualmente, você vai fracassar na vida, ele sabe, que se você, fracassar espiritualmente, ele vai te derrotar, em todas as demais áreas, a maior derrota, de uma pessoa, é espiritual, porque quando, ela está bem com Deus, ela pode até, estar vivendo um problema, mas ela sabe, que ela vai vencer, ela vence, mas, se ela, fracassar espiritualmente, não tem nada, porque essa, é a única, é a parte, que vai te levar, a vencer todas as outras, se você, fracassar espiritualmente, você vai fracassando, em todas as demais áreas, da sua vida, é uma perda aqui, outra perda ali, e as vezes, a pessoa quer se convencer, não, mas ainda, ainda dá para recuperar, daqui a pouco, mais uma, mais uma, e o diabo, porque é o Deus, desse século, cegou o entendimento, dos incrédulos, e quando você, dá lugar a incredulidade, você dá lugar, para o Deus, desse século, que é o diabo, cegar o seu entendimento, e se ele cegar o seu entendimento, você começa a não ver, você começa a ficar estúpido, você começa a não ver, você está perdendo, ele está te roubando, as coisas, estão indo pelo ralo, e a pessoa, ainda acha, que dá para tocar, do jeito dela, abre o seu entendimento, não deixa o Deus, desse século, cegar o seu entendimento, porque você deu lugar, a um espírito incrédulo, quando a gente fala, de espírito incrédulo, é quando você não crê, no que está, no que diz a palavra, quando você não leva a sério, aquilo que está escrito, você acha, que tem um jeitinho, para aquilo, não tem, você pode dar jeito, em tudo, mas, quando a palavra, diz uma coisa, não tem como, você escapar daquilo, então isso, é um conselho, é um conselho, de bênção, é uma bênção, quando a palavra, vem e diz, olha, você sabe, porque você está perdendo, para os amalequitas, porque mesmo, estando no alto da colina, suas mãos, você abaixou, você abaixou suas mãos, mesmo, estando, é, envolvido, mesmo, envolvido, com as coisas espirituais, você, já perdeu o espírito, coloque-se em pé, por gentileza, a mão no seu coração, qualquer coisa que eu disser, agora, você já ouviu, então, chega um momento, que não, que eu não preciso mais, de palavras, eu preciso de ação, é disso que eu preciso, então, aí, após receber essa direção, você deve saber bem, para onde você deve ir, qual o posicionamento, que você deve tomar, algo não está caminhando, a procura, na sua parte espiritual, aí, eu comecei a perder, para os amalequitos, estou perdendo, para os amalequitos, erga, volte a erguer as suas mãos, e você vai, voltar a vencer os amalequitos, erga as suas mãos, se comprometa com Deus, se livra, da preguiça espiritual, da falta de comprometimento, do relaxo, zera, e se posiciona, e eu tenho certeza, eu posso lhe afirmar, os amalequitos, vão, perder, e você vai vencer, mas se as suas mãos, continuarem baixas, você vai continuar, perdendo, para amalequitos, o amalequitos, vai continuar, prevalecendo, e não tem que ser assim, você sabe bem, o que significa, isso, então, rasga o seu coração, fala com Deus, Deus vai te honrar, Deus é por amor, Ele é misericórdia, as misericórdias do Senhor, são a razão de não sermos consumidos, quando uma pessoa se volta para Deus, não tem erro, as coisas acontecem, as coisas mudam, as coisas são mudadas, de uma forma, maravilhosa, gloriosa, quando a gente ergue as mãos, quando a gente se posiciona, espiritualmente, quando a gente faz o que Deus espera, quando a gente dá a Deus, o que Ele está pedindo, a gente, a gente vence coisas, e há coisas, que já estão perdidas, mortas, e Deus muda aquilo, Deus muda aquilo, Deus reverte, de uma forma, fora de série, vamos, jazgo o seu coração, levanta as suas mãos, muda essa situação, e você vai vencer os amalequitos, você vai vencer isso aí, eu sei o que eu estou dizendo, Deus, o Espírito Santo está lhe dizendo isso, vamos, enrega as suas mãos, se posiciona, e você vai prevalecer, os amalequitos serão derrotados, no nome de Jesus, ora o Espírito Santo agora, ora o Espírito Santo, sem emocionalismo, sem religiosidade, sem argumentos vazios, sem desculpas, sem justificativas, sem lançar a mão de mais uma desculpa, porquê que eu não estou fazendo, porquê que eu estou fazendo, porquê é isso, não, 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 encara a realidade, Deus está requerendo algo de mim, e eu vou dar a Deus, eu sei o que o Senhor quer de mim, então sem conversa, eu vou dar a Deus o que Ele quer, eu vou fazer o que Deus quer, ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor com a força da minha vida, vai passando do teu sangue sobre o teu povo agora, vai queimando o teu povo do alto da cabeça, a planta dos pés, meu Pai, e a primeira coisa que eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, tira a cegueira espiritual, tira a cegueira espiritual, meu Deus, quantos que estão cegos, quantos que o entendimento tem sido roubado, quantos que estão com venda nos olhos, estão com argueiro, estão com escamas, quantos que estão cegos, meu Pai, estão cegos, estão cegos Senhor, e eu oro para que a cegueira seja arrancada, para que essa cegueira, meu Pai, essa cegueira seja arrancada, eu repreendo o Espírito da cegueira, em nome de Jesus, Espírito da cegueira espiritual, cheia em nome de Jesus, da frieza, da fraqueza, do relaxo, da preguiça, da falta de comprometimento, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo agora em nome de Jesus, toda cegueira, tudo que bloqueia o entendimento dessa pessoa, que não deixa ela entender, ela ver, ela compreender, eu repreendo em nome de Jesus, tudo que tem afastado essa pessoa do Senhor, essa barreira, eu repreendo agora em nome de Jesus, o meu Deus renova mentes, meu Deus renova mentes, renova cada mente, meu Deus, revela a sua palavra, dá um entendimento revelado, uma visão revelada, dá meu Deus, a revelação da palavra, mostra dentro dessa pessoa, o que o Senhor quer dela, oh meu Deus, mostra meu Deus, que ela não seja confundida, oh meu Deus, o diabo tem confundido, eu repreendo o Espírito, da confusão espiritual, da confusão mental, eu repreendo o Espírito, que confunde mentes, sai em nome de Jesus, sai agora, tudo que afasta essa pessoa do Senhor, que a impede de dar os passos certos, de tomar o rumo certo, de se posicionar corretamente, destreitar o relacionamento dela, com o Senhor, de fazer o que é preciso, eu ordeno que seja arrancado, e que ela entenda, e que ela se aproxime, que ela não seja confundida, meu Deus, que ela não se perca, quantos que tem se perdido, oh meu Deus, quantas pessoas que estão perdidas, quantas pessoas que estão lutando guerras, que não precisam lutar, escolhendo errado as suas batalhas, quantas pessoas que estão, meu Deus, quantas, focadas no lugar errado, na coisa errada, envolvidas com coisas erradas, oh meu Deus, e falando, e o envolvimento com coisas, que tem roubado a vida delas, roubado bênçãos, energia, comunhão, o relacionamento dela com o Senhor, que isso não aconteça mais, Santo de Israel, oh Deus, Todo-Poderoso, Espírito Santo, que cada um se volte para o Senhor, se aproxime do Senhor, tenha um encontro com o Senhor, oh meu Deus, que possa mudar a situação espiritual, pessoas que estavam caídas na fé, que se levantem, pessoas, meu Deus, que estavam perdidas, que se encontrem, pessoas, meu Deus, tinham tomado o rumo certo, que tome o rumo, tinham tomado o rumo errado, que tome o rumo certo, que se posicionem, que te ouçam agora, meu Deus, e que faça o que o Senhor, está direcionando, que ela não fuja mais da verdade, que ela não finja que não é com ela, que ela não está entendendo, que ela não esteja aqui, meu Deus, e que esse seja mais, um culto, mais uma reunião, que essa reunião realmente, faça ela, leve ela a mudanças, vem Espírito Santo, renova a mente, transforma corações, muda o espírito de cada um, que essa pessoa tire o foco do lugar errado, e coloque no lugar certo, que ela se envolva com as coisas certas, por meu Deus, que ela ouça a tua voz, que ela ouça agora, meu Deus, e ela entenda perfeitamente, que o Senhor está falando com ela, e que ela não aceite mais, continuar da maneira que estava, mesmo estando no alto da colina, não adianta nada, quase se as mãos estiverem baixas, a gente tem que manter as mãos, altas espiritualmente, a gente tem que manter a comunhão, Senhor, o relacionamento, nós temos que evoluir, nesse relacionamento com o Senhor, e eu oro, para que aconteça, meu Deus, mudanças, vem Espírito Santo, e faça essa obra aqui hoje, vamos, diga isso ao Espírito Santo, eu não quero ser roubado na fé, Jesus, aquilo que você sabe, que Deus quer de você, diga, eu estou dando Senhor, eu vou fazer, aquilo que você não estava conseguindo fazer, diga, me ajuda, Deus vai te ajudar, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda, meu Deus, eu preciso do Senhor, para fazer a coisa certa, eu preciso do Senhor, para te agradar, eu preciso do Senhor, para entender, e para fazer, eu preciso do Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor, e o Senhor, pode me ajudar, me ajuda Jesus, quando a gente chega para Deus, e diz assim, Senhor, eu quero te agradar, me ajuda, Deus vai te ajudar, Deus quer te ajudar, Ele está disposto, me ajuda a vencer a mim mesmo, vencer minhas guerras, meus conflitos, meu temperamento, vencer minhas dores, vencer, meu Deus, essa maneira, essa forma de pensar, vencer esses sentimentos, me ajuda a vencer, meu Deus, essa crise, esses conflitos, essa guerra, que está dentro de mim, eu quero vencer no Senhor, me ajuda Jesus, me cobre com teu sangue, vem Espírito Santo, e desça sobre mim, e me ajuda, me ajuda, eu quero, eu quero te encontrar, eu quero, eu quero te agradar, fala com o Espírito Santo, você quer viver coisas novas, uma coisa é a gente, passar a vida dizendo, eu quero viver coisas novas, outra coisa é a gente, trabalhar por essas coisas novas, uma coisa é você dizer, eu vou viver, eu vou fazer isso, e outra é você dizer, e trabalhar por isso, uma coisa é você estar no alto da colina, com as mãos erguidas, outra coisa é você estar no alto da colina, com as mãos abaixadas, você vê que tem bastante diferença, não basta estar no alto da colina, as mãos precisam permanecer erguidas, a sua vida espiritual, precisa permanecer crescendo, se desenvolvendo, evoluindo, progredindo, a nossa caminhada tem que ser progressiva, eu vou repetir, a minha, a sua caminhada, tem que ser progressiva, tem que haver progresso, progresso, porque se você para de progredir, você vai começar a perder, para a maliqueta, ó Espírito Santo, eu agradeço o Senhor, pela esta palavra, por esta reunião, por esta obra, por este dia, e pelos frutos, que eu creio, que todos nós vamos escolher, a destrabalho, eu te amo, e te glorifico, por tudo meu Deus, a tua bondade, nós podemos sentir, quando o Senhor, nos fala, o Senhor vem e fala, e diz, olha assim, quando o Senhor, fala, o Senhor está mostrando, a sua bondade, e o Senhor está sempre, mostrando a sua bondade, que cada um, nesse momento, pegá-la, provar e ver, de que o Senhor, é bom, quem prova, quem experimenta, pode dizer, o Senhor é bom, que maravilha, ouvi o Senhor dizendo, faça isso, porque eu vou te abençoar, faça isso, porque eu vou, eu vou te honrar, você vai prevalecer, obrigada Jesus, eu te amo muito, e te agradeço por tudo, amém, amém, amém. E aí, eu vou te abençoar, e aí,